A Polícia Militar de Mouraé, nesta data, realizou a prisão do indivíduo que está sendo procurado desde a data de ontem por a guarnição da Polícia Militar, sendo que com o mesmo, foi localizado vários objetos, produtos do roubo da joalheria na barra na sexta-feira. Dando continuidade a esse trabalho da guarnição do turno anterior, conseguimos localizá-lo numa residência aqui pelas regiões do quartel, na região da rua Simeão Férez. O mesmo é o principal suspeito da prática do roubo na joalheria e está sendo encaminhado aqui para a delegacia e para as demais providências de praxe.